Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, é sempre muito bom poder estar aqui com você, conversar com você e como você nos disse ao longo de todo o ano passado, abençoar a sua vida. Esse é o nosso primeiro programa do novo ano, do ano de 2018 e num ano novo sempre é tempo de renovar expectativas, da gente pensar em novos projetos, da gente pensar em coisas novas e mesmo em tempos bicudos como a gente tem vivido no nosso país nesse tempo todo, é importante renovar as esperanças, a gente manter acesa a chama da confiança e apostar nos nossos projetos. Você está pensando em projetos novos pra esse ano, você tem projetos novos pra esse ano, mas além de ter os projetos novos, você está se organizando pra fazê-los de uma forma adequada no programa de hoje. Iniciando um novo ano, a gente quer falar sobre perspectivas pra o ano novo. Começamos com o nosso informativo. O ano está acabando. 2017 foi um período de grande instabilidade política e econômica, mas de acordo com os especialistas, a expectativa é que 2018 seja um ano de recuperação da economia. O mercado já demonstra alguns sinais positivos, mesmo que mínimos. Ainda segundo especialistas, o Brasil deverá manter para o próximo ano a continuidade do processo de recuperação cíclica da economia com o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas, fechando 2018 com expansão de 3%. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, apesar das dificuldades correntes de aprovação do Congresso Nacional de medidas fundamentais do ajuste fiscal, em particular a reforma da Previdência, o ambiente externo continuará provendo liquidez suficiente durante o período de transição, enquanto as medidas de ajuste não forem adotadas. Pois é, é interessante que quando a gente começa a pensar em perspectivas para um novo ano, a gente acaba pensando nessa coisa toda, na economia, como é que está o país, a gente não, aqui no nosso momento atual, a gente não deixa de pensar na crise que a gente está vivendo, mas também é um tempo muito importante para a gente pensar na gente mesmo, para pensar em como nós estamos, quais são os nossos planos, os nossos projetos, como é que está a nossa emoção, a nossa preparação para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Tudo isso faz parte das perspectivas para o ano novo, que é o tema do nosso programa de hoje. Gente, olha só, para conversar conosco, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o economista Gilberto Braga, ele que além de economista é também comentarista do jornal Boas Novas Brasil, é um prazer enorme tê-lo aqui no Cabeça para Cima, Gilberto. É um prazer grande voltar ao Cabeça para Cima e sobretudo no ano novo. Então vamos discutir as perspectivas, Celeste, as pessoas que já me conhecem da coluna Economês, toda semana no nosso querido jornal da TV Boas Novas Brasil, é um prazer inenarrável estar aqui de volta participando do Cabeça para Cima. É isso aí, é isso aí, né? Como disse aí um ditado popular, ano novo, vida nova, né? Dá para pensar em vida nova? Dá. Dá. Vamos discutir. É isso aí, é isso aí. Gente, e também conosco, querida Valéria Gonçalves, ela que é psicóloga, professora, começando o ano aqui conosco, que delícia, obrigadíssima pela sua presença. De nada, eu que agradeço. É um prazer voltar aqui e falar sobre 2018, as novas perspectivas, é sempre muito bom. É verdade, é verdade. É uma oportunidade ímpar. Num tempo, você que é psicóloga, né? É num tempo que as pessoas andam com a moral baixa? Demais. As pessoas estão parecendo um barril de pólvora, prontas para explodir, porque elas acabam, como são cobradas, elas acabam se cobrando muito. E aí, elas diminuem o seu próprio tempo, esquecem que são normais. E aí, tem alguns meandros humanos aí. É, vamos precisar entender como trabalhar com essas emoções, né? É mesmo, vamos trabalhar com as emoções. E olha, completa o nosso time de hoje, o querido pastor Fábio Castro, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha, aqui no Rio de Janeiro, delícia ter você aqui nesse primeiro programa do ano, pastor. Eu que agradeço, é um privilégio de estar aqui, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado, Félia. Isso aí, pastor. A gente também, né? A gente está falando aí da dimensão do dia a dia, da vida econômica, falando de crise, falando emocional, e a gente tem também que pensar na nossa vida espiritual, né? É um tempo complicado para essa questão da vida espiritual? Eu acho que é muito complexo. Nós estamos, para além de ser complicado, essa dinâmica da pluralidade com que a gente vive, está deixando a sociedade, as pessoas estão sem rumo, do ponto de vista da sua própria espiritualidade, e não há como dissociar. Crise econômica, crise psicológica, emocional e crise espiritual. Eu acho que uma sociedade, ela começa a fracassar e falir em todos os aspectos. E, normalmente, isso começa na falência espiritual e desanda para todas as outras áreas. A nossa crise institucional, política, jurídica, enfim, seja ela qual for, ela naturalmente passa por uma deterioração interna do ser humano. Não parece uma coisa das instituições, parece uma coisa que está nascendo na base do caráter da nossa própria sociedade. E eu acho que isso tem tudo a ver com a forma com que nós estamos lidando no nosso relacionamento com a nossa espiritualidade, com Deus. E é uma coisa que a gente realmente precisa ficar atento e precisa cuidar, né? Porque, no momento de crise, como a gente vive no Brasil, a questão da expectativa, da esperança, ela parece que fica abalada. E, na hora que a gente vai perdendo a esperança, a gente não ajuda ninguém, nem a gente mesmo e nem ajuda o país a ir para frente. Você já disse, dá para ter esperança, né? Dá para ter esperança. O Brasil, ele vai melhorar agora em 2018? Olha, Celeste, as indicações todas dos economistas é de que nós vamos continuar numa trajetória de recuperação discreta, porém consistente. O que significa dizer que o processo no qual o ritmo da economia fechou 2017 tende a se intensificar em 2018. Nós ainda, obviamente, não temos o resultado de 2017, mas o PIB deverá crescer ao redor de 1%. Um pouco mais do que isso em algumas expectativas, mas em ordem de grandeza, saímos de uma recessão de dois anos em que a economia regredia, andava para trás. Voltamos a gerar empregos ainda de baixa qualidade, mas paramos de crescer o desemprego, diminuímos as taxas de juros e esse 2018, portanto, ele é mais promissor, com o custo do dinheiro mais barato, o que poderá aliviar as pessoas endividadas, no cartão de crédito, no cheque especial. Temos uma expectativa de que essa curva, os economistas gostam muito de números, de imagens gráficas. Então, quando a gente desenha ali aquele famoso gráfico e calcula o ângulo do crescimento da curva da economia, nós podemos efetivamente dizer, como foi dito aí na chamada, que a economia fechará este ano, que agora se inicia, 2018, com um crescimento acima de 3%. E chegaremos nas eleições presidenciais, em outubro de 2018, com a economia já próxima de 3%, ao redor de 3% de crescimento. É algo inimaginável quando a gente pensa que temos hoje um governo de transição, com grandes complicações de natureza política, com grandes denúncias de corrupção envolvendo altas figuras da República Brasileira. E, não obstante o profundo e a gravidade da situação econômica no qual nós estávamos há três anos atrás, esse governo fecha na economia com resultado positivo. E daí vem a expectativa positiva de que podemos efetivamente confirmar a esperança de que 2018 será um ano melhor para todos os brasileiros, quando pensamos em emprego, quando pensamos em conforto, quando pensamos em consumo, como pensamos na qualidade de vida a partir da situação econômica. Vocês têm esse sentimento de que o vento mudou de rumo no Brasil, que ele está soprando de uma forma positiva? É vocês que não são economistas! E não são economistas, sentem esse vento de esperança? Olha, eu percebo, à medida que eu percebo, que eu vejo, que a gente pode detectar pessoas tomando ações em prol de, a gente precisa entender que é um passo de cada vez. A economia, ela se mostra discreta, mas ela tem um avanço. O que é esse avanço discreto? Não é a minha área. Mas é que o índice, aparentemente, nem pulou, mas ele está crescendo. E humanamente falando, o ser humano, ele tem a questão espiritual, que o pastor colocou muito bem, mas a gente tem aquela tendência humana de que tem que se fazer tudo naquele momento. Eu engordei 30 quilos e por maior que o meu regime seja, eu não vou emagrecer 30 quilos em duas semanas, em um dia. É um passo de cada vez. E como é que dá para melhorar? Nunca vai dar para... Não adianta, melhor falando, não adianta a economia melhorar, o país politicamente melhorar, se eu, enquanto ser humano, ficar olhando para baixo. Preciso olhar para cima. Ah, mas eu só consegui poupar um real. Ok, mas em outros tempos eu não conseguia poupar nada. E as pessoas, a gente acabou de virar o ano, e as pessoas começam o ano com uma sensação de extremo. É o tudo e o nada. Como é que a gente lida com o tudo e o nada? Você fala com uma pessoa que se... Qual é o seu patrimônio? Nada. Vem a chuva e a terra é a casa dela. E aí, o que aconteceu? Perdi tudo. Nós somos extremistas. O ser humano, quando a gente parar de ser extremista, a gente vai parar de sucumbir à depressão. Quantas pessoas sucumbiram e se suicidaram em 2017? Quantas pessoas chegaram agora, em 2018, achando que para elas não tem mais jeito? Espiritualmente falando, somos mais que vencedores. Ok? E humanamente falando, somos um feixe de emoções. Não podemos negligenciar as nossas emoções. Mas expectativas, precisamos ter. Mas precisamos entender também que expectativa, pensar no novo, não é reclamar do que eu tenho. E pensar no novo é também a gente se mover na direção desse novo. O que o filho pródigo falou? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que eu e você precisamos fazer, o anjo não fará. O que eu estou fazendo para melhorar em 2018? Ah, eu quero emagrecer. Eu parei de comer alguma coisa? O que eu fiz para isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu quero que as pessoas me achem bonita. E eu não pentei o cabelo. Celeste, desculpa. Eu penso nessa questão, nessa pergunta, né? A gente sente, a gente percebe que está melhorando. Eu confesso que eu fico confuso. Por algumas razões, eu vou dizer. O panorama econômico colocado pelo Gilberto, ele aponta essas melhorias. Por outro lado, nós olhamos alguns indicadores sociais, especialmente que a ONU acabou de divulgar, nós estamos vendo crescer um número de miseráveis no Brasil outra vez. Então, parece que existe uma realidade no chão da nossa sociedade, que é um pouco diferente dessa melhoria que vai acontecendo aqui nos números do nosso panorama político. Por que eu digo que eu estou muito feliz que os números econômicos estejam melhorando, mas fico preocupado? E aí eu fico em dúvida se eu digo, olha, porque eu acho que falta uma sensibilidade. Nós perdemos, nesse tempo de crise, uma sensibilidade para lidar com o sofrimento humano. Quando a gente é tomado de medo e nós vivemos um tempo de medo, as pessoas, elas se apegam a um certo pragmatismo que está associado ao seu próprio egoísmo, ao seu sentimento de proteção, de tentar. Quando a gente está com medo, a gente fecha as portas, a gente tranca e a gente se fecha em nós. E a gente perdeu a capacidade de olhar o outro. Eu acho que nós temos um cenário político que se afastou, se distanciou do olhar de quem está lá na ponta dessa necessidade. Nós estivemos agora, no final de semana, dentro de uma comunidade que é o Brejo da Cidade de Deus, por exemplo. E eu me perguntava, diante daquele cenário, nossos adolescentes ali entrando, aquelas crianças nuas, deitadas no chão para tentar diminuir o efeito do calor nos seus barracos. E eu me perguntava, quando essa melhora vai chegar aqui? Nós somos um país de muitas desigualdades. O processo de melhoria, na medida em que ele me atinge, ele leva muito mais tempo para atingir quem está lá na ponta. E eu acho que nós precisávamos de ações um pouco mais determinadas. O problema é que nós fomos a esses extremos e, politicamente, nós também nos dividimos em extremos. Verdade. De modo que nós perdemos a capacidade de ter políticas, ações humanas, a própria igreja, que seja capaz de, ao mesmo tempo, defender determinados temas, mas sem se fechar de forma tão insensível à necessidade de outros segmentos que nós precisamos olhar e entender que fazem parte da nossa sociedade. Nós não podemos criar muros e barreiras. E acreditando que existe apenas um remédio para o Brasil. O Brasil é plural, complexo demais, para a gente acreditar que só um determinado pensamento econômico poderá atingir todo mundo. E só um determinado discurso religioso poderá dar conta das demandas internas de cada pessoa. Por isso eu me sinto preocupado com esse sistema. Eu vejo, por exemplo, na igreja, já que eu estou aqui pastor, psicólogo, vou falar da igreja. Eu vejo na igreja, por exemplo, um discurso sempre muito reativo, sempre muito amargurado com a vida, com o mundo, com as pessoas, com tudo que está acontecendo. Às vezes chega a ser odioso. Eu quero dizer isso, é o que eu, como pastor, percebo. É intolerante. Intolerante. Nós não estamos sendo propositivos. Afinal de contas, nós estamos na TV Boas Novas, no Evangelho é Boa Nova. E nós não estamos apresentando a Boa Nova de Jesus. Nós estamos sempre apontando para uma tragédia do mundo, sempre para uma desgraça do mundo, sempre para uma deterioração do mundo, que é a verdadeira. Entretanto, eu deveria estar sinalizando a esperança para esse mundo. E tem uma questão que a gente, exatamente falando aqui, trazendo, mostrando que o vento está mudando de rumo, que ele sopra positivamente. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a lidar com grandes números, né? Inflação muito grande, os números, juros muito grandes, muito altos, etc. E quando os números, eles são menores, parece que isso não é consistente, que isso não é bom. A gente não consegue enxergar esse movimento positivo dessa trajetória econômica, que é a gente, conseguindo entender e fazer a leitura correta, a gente percebe essa realidade. Por outro lado, a gente percebe também uma realidade, onde a gente olha para a saúde, a gente olha para a educação, a gente olha para a segurança, a gente olha para todos os lados, e o que a gente vê, esse mundo real, parece que tão diferente, tão diferente, de um discurso que permeia um pouco o mundo político, a direção do país, de uma forma geral. E como é que a gente pode lidar com essas duas realidades, sem perder a esperança, se movimentando na direção de fazer diferença, de transformar essa realidade, porque, afinal de contas, somos nós, povo, população, que vai gerar essa mudança, né? Celeste, na verdade, se nós pensarmos em economia enquanto ciência, é uma ciência social, mas que trabalha o somatório, o que a gente chama de macroeconomia. Então, se nós voltarmos nas definições escolares das faculdades, dos livros de teoria econômica, lá de introdução, diz o seguinte, a economia é a intervenção do homem sobre o meio, com o objetivo de gerar produtos para satisfazer as necessidades humanas. Então, quando a gente pensa em agregados macroeconômicos, ou seja, o resultado dessa intervenção coletiva, ela deveria ser suficiente exatamente para menorar as desigualdades, para que houvesse uma distribuição justa desses recursos ou dessa riqueza. Então, na verdade, a economia, em essência, é a produzir o bem, o excedente, a partir da natureza, com respeito a essa natureza, para que o mundo, o planeta, possa ser preservado, não apenas para essa, mas também para as futuras gerações. E isso tudo que for gerado, seja de alguma maneira, dentro do regime, da democracia, e do jurídico instituído, e da política praticada, distribuído de uma maneira que seja entendida como justa. Então, na verdade, a economia, ela é o somatório, é a coletividade dessas perspectivas, tanto religiosas quanto psicológicas, apenas tratadas dentro de uma linguagem de números. Verdade. Eu gosto, só para devolver a palavra, de contar uma história que a gente usa em sala de aula, eu sou também professor, em que existia uma lenda de que um caçador ia matar um coelho, e ele pega um rifle moderno, e uma distância, ele pega uma mira sensível a laser, computadorizado, e aí coloca lá a temperatura, a velocidade do vento, prende a respiração e dá um tiro, o coelho está lá embaixo, longe, e nessa fração de segundos em que ele aperta o gatilho, e a bala sai do rifle e vai em direção ao coelho, é suficiente para o coelho se mexer um pouquinho, e a bala passa a um milímetro da orelha do coelho. O economista caçador não se fez de rogado, repetiu todo o processo, deu um outro tiro, e dessa vez o coelho mexeu para o outro lado, a bala passou a um milímetro da orelha esquerda do coelho. O coelho continua vivo, mas na média, para o economista, o coelho está morto. Então, na verdade, quando você me pergunta, olha, é tanta pobreza? É exatamente isso. Quer dizer, os nossos políticos, eles não são sensíveis àquela questão específica, os nossos governantes não tratam do caso específico. O número é frio, né? O número é frio e está no papel e é tratado dentro de uma estatística. Eu acho que a tua história é muito interessante e talvez ela retrate muito bem o momento que a gente vive no nosso país, porque muitas vezes o olhar dos políticos, dos economistas, dessa coisa toda, está dizendo que se acertou o alvo, que o coelho está morto, mas o coelho não está morto, não está morto. E a população está dizendo isso e está querendo mudanças e está querendo espaço para realizar os sessões. E essa esperança a gente tem. Olha só, a gente foi na rua e conversou com as pessoas para saberem também como é que elas pensam, né? E para onde está girando o vento. E vamos ver lá o que é que o pessoal está pensando, o que é que o pessoal está dizendo. Maria, o que a senhora espera para 2018? Eu estou esperando muita paz, muita saúde, que esse governo, que esse presidente resolva o nosso problema hospitalar, que eu faça uso da previdência pública e realmente já estou sofrendo as consequências. Não sou eu, meus familiares, temos dois desempregados, o governo, a saúde, escola, enfim. Todo o nosso bem-estar, né? É isso que eu espero para 2018. O que você espera para 2018? Cara, eu espero que o país deixe de ser passivo, né? Que o povo se acorde para as coisas que estão acontecendo. Porque, infelizmente, o nosso país está vivendo só de festa, né? A descrença é muito grande. As pessoas não crêem mais em político, as pessoas não crêem mais nem em líderes religiosos, as pessoas estão mais acreditando mais em ninguém. Então, cara, para 2018 é que as pessoas possam aumentar a sua fé, tá? Naquilo que possa realmente mudar o país, porque está difícil. Se cada um também fazer a sua parte, porque não é só falar dos políticos, é agir de maneira correta também, tá? O troco que foi dado errado, devolver. Então, essas pequenas atitudes também fazem um cidadão honesto. Não adianta falar que o político rouba, que o cara faz isso. E você? Qual o passo que você faz? Isso aí é uma coisa interessante, né, gente? Um posicionamento bem interessante, que talvez seja algo que a gente tenha que refletir bastante ao longo desse novo ano, né? Um ano, inclusive, de eleições e tudo. Mas o que você acha do comentário? Foi falado de empatia. E aí, a gente, ouvindo esse comentário, a gente percebe o quanto é notório a nossa perda do feeling, de como está o outro, de como está o meu próximo, que pode estar próximo geograficamente ou longe. E aí, numa rápida avaliação, a gente pensa, bom, se eu não estou exercitando a empatia, se eu não estou me preocupando com o outro, eu estou sendo egoísta. Pode ser? Pode ser. Entretanto, olha como é complicado. Eu não me coloco no lugar do outro, eu não exerço, né? Vamos dizer assim, aquele feeling de, como é que você está? Você está bem? O que você está precisando? Em contrapartida, eu quero me espelhar em alguém. E aí, eu quero ter o que o outro tem. E aí, a minha expectativa, ela acaba sempre ficando divorciada da realidade. Porque se eu quero ter um padrão de vida, estamos com o ano inteirinho, zerado. O ano inteiro pela frente. O ano inteiro pela frente. Que agora parece muito, são muitos dias. Mas quando chegar 30 de dezembro de 2018, a pessoa quer entregar os pontos. Porque ela começa a ver que, então, onde eu quero chegar? Precisamos ter planos reais. Planos reais que combinam, vamos dizer assim, que estão orquestrados com a minha vida. Eu não posso querer ter a vida da Celeste, a vida do fulano e a vida do ciclano. Então, é aquela história. Eu não me coloco no lugar do outro porque eu quero aquele ditado. Farinha pouca, o meu peral primeiro. E aí, dane-se o outro. Eu não me preocupo. É um pouco do que o nosso telespectador está dizendo ali, né? A gente acaba lidando com essa questão toda. A gente vive num tempo, e até pela situação de crise, onde está se perdendo, pastor, essa história ou essa visão da humanidade. E a gente está olhando muito para o nosso umbigo e está deixando de pensar na perspectiva país, pensar na perspectiva sociedade, para pensar no eu. Sim. Eu acho que se cumpre uma profecia. O povo gosta tanto de profecia, né? Se cumpre uma profecia. E que ela sempre foi muito mal interpretada no seio da igreja. Ela sempre foi olhada na perspectiva da espiritualidade, da dedicação da espiritualidade, do engajamento religioso das pessoas. Quando Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa frase não tem nenhum sentido do ponto de vista do meu relacionamento com a igreja. Quantas vezes por semana eu vou lá, quantas vezes por dia eu leio a Bíblia ou oro. Essa frase tem a ver exatamente com o que ela diz. O meu amor, o meu sentimento se esfriará por se multiplicar a iniquidade. Cada vez mais que nós vamos sendo tocados por essa violência do mundo, por essa crueldade que nós estamos sofrendo, por essa opressão econômica, política, social, em todos os aspectos, nós vamos esfriando o amor. Isso vai acontecendo com o homem. E nós e o povo de Deus está passando por isso. O povo cristão está passando por isso. O povo cristão está se permitindo colocar como alvos da sua esperança religiosa, política, econômica, seja lá o que for, bandeiras de discursos que vêm ao encontro desse meu medo. Então, eu sou capaz de acreditar que eu posso simplesmente ignorar, cercear pessoas, segregar a sociedade, defender um pensamento exclusivo e começo a achar que quem defende esses discursos me representa. Porque representa aquilo que eu preciso para proteger a minha família, para proteger o meu salário, para proteger o meu emprego, para proteger a minha segurança, para proteger a minha vida. E a partir daí, eu não me pergunto o quanto para proteger aquilo que eu prezo, na verdade, ignora o outro e gera cada vez mais aquilo que vai me colocar em risco. Porque toda vez que a gente vai fechando as portas dos nossos próprios privilégios, das nossas próprias crenças e deixando as pessoas de fora, a tendência é que elas tentem arrombar essa porta cada vez com mais violência. E nós não percebemos isso, que quando nós nos afastamos das pessoas, nós semeamos aquilo que vai se virar contra nós mesmos. Porque, na verdade, nós vivemos em sociedade e a sociedade, ela precisa se mover para que o indivíduo fique bem. Para que o indivíduo fique bem. E nesse sentido, meu querido economista, 2018 é um ano importantíssimo para o Brasil, um ano de eleição. Então, a gente vai eleger presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. É, na verdade, todo o cast de políticos, né? Eleições gerais. Eleições gerais. Quer dizer, estamos com a faca e o queijo na mão? Quem vai ganhar as eleições para a presidência da República em 2018? É a pergunta que não quer calar. É uma pergunta muito interessante, porque, tradicionalmente, nós olharmos no retrovisor, nas eleições anteriores, nessa época, início do ano, nós já tínhamos, assim, três, quatro nomes que disputavam nas pesquisas de opinião. Esse 2018 começa sem ter um candidato que a gente possa dizer favorito, disparado. Até porque o ex-presidente Lula provavelmente será confirmada a sentença que o torna inelegível, mas ele será ainda um grande influente com seu prestígio na eleição desse ano. Então, ele terá que ser avaliada a sua capacidade de transferência de votos. E, nos outros grupos, não tem nenhum grande candidato que possa, nesse momento, a gente dizer que é o virtual nome que será o presidente da República. E, curiosamente, Celeste, também comparando com eleições passadas, a economia, ela sempre foi uma espécie de fiel da balança. As pessoas, na hora H, muitos eleitores se decidem pelas propostas e o que elas acreditam que aquele candidato poderá interferir economicamente na sua própria vida. O que aquela proposta vai trazer para mim? Mais emprego, mais conforto, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. E, este ano, as pessoas estão muito mais preocupadas com os políticos, com a corrupção, com os candidatos terem ficha limpa ou ficha suja. E a economia parece que anda em paralelo, um pouco que descolada e é algo inusitado. Tanto que o ministro da Fazenda atual, Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central, e Ilan Goldfab, são uma espécie de unanimidade entre todos os partidos, independentemente de uma crise biológica. Ou seja, a economia, a passos lentos, vai bem e não aparentemente será, neste momento, um, digamos assim, um decisor importante. Me parece que quem vai ser o presidente vai ser aquele que passar mais credibilidade e honra a vez para a população, porque a economia anda sozinha, neste momento. Será que o ministro da Economia vem aí? Falam em ministro da Economia, falam em ex-governador de São Paulo, falam em... Prefeito de São Paulo. Prefeito, Joaquim Barbosa. As pessoas precisam também pensar no seu prazer, no simples. Busca-se tanto o ter, mas e o ser? E o meu abraço? E o como vai? Como foi seu dia? Quantas vezes a gente tem perguntado isso? Às vezes você chega, você dá bom dia para o seu colega de trabalho, e ele está doente, ele está com dor de cabeça, ele está com o semblante fechado, e você sequer pergunta como você está. A gente faz isso na igreja, pastor. A gente senta, e ali está lá, e às vezes a pessoa que está do teu lado, está assim, poxa, Valéria, nem falou comigo. Alguém fala assim, bom dia, alguém responde, mal dia. É verdade. Tudo mal. Irmão, mas veja bem, na igreja a gente faz isso, porque isso está sendo estimulado dos públicos das igrejas. Isso. Em que momento nós tivemos uma inologia evangélica tão intimista? Eu não preciso de mais ninguém para eu entrar na igreja e fazer um culto. Eu entro, eu posso fechar os meus olhos, e aquela inologia inteira de respeito a mim, às minhas necessidades, e ao que Deus pode fazer em meu favor. E dali eu levanto e vou embora. E acabou o meu culto. Perdemos o sentido, cada vez mais, da comunidade. Do grupo. Perdemos. A minha espiritualidade está me remetendo para dentro de mim mesmo. E aí, nesse aspecto, em relação ao presidente, eu não quero palpitar sobre quem vai ser o presidente, mas eu quero dizer o seguinte, que a minha preocupação, Celeste, é que nós precisávamos, e como igreja, eu tenho tentado levar as pessoas a pensarem nisso, pelo menos na minha comunidade, onde eu consigo produzir alguma influência, nós precisamos pacificar o país. Porque, nesse momento, o que menos me importa é quem vai ser o presidente, essencialmente. Porque a minha preocupação maior é que a gente corre risco de eleger um presidente qualquer que seja, seja da ala da direita, seja do braço da esquerda, e a gente voltar a ter um país que ficou, como nos dois últimos anos, paralisado, por não ter governabilidade. Porque você elege um presidente com metade de uma população e passa a ter uma outra metade... Cabo de guerra. Brigando para que esse presidente não governe. Isso pode acontecer em qualquer um dos cenários que se eleja a presidência. Porque nós estamos estimulando cada vez mais esse discurso que levanta muros, que segrega as pessoas. E nós, como igreja, eu repito, precisamos voltar a levar as pessoas. Eu gostei de um comentário do ouvinte que ela diz assim, eu queria que esse presidente fizesse alguma coisa... Sabe por que eu gostei do comentário dela? Porque ela não está dizendo que ela acredita no presidente Temer, ou que ele é um excelente presidente para ela, ou que ela é de direito, ou que ela é PMDBista. O que ela está dizendo é, é este o presidente que temos. E eu preciso que ele... Eu preciso que ele se mova para mudar o Brasil. Qual seja o presidente que teremos, é preciso que a gente entenda que nós precisamos trabalhar pelo bem do Brasil, do país. E eu acho que essa é a grande questão colocada nesse tempo aí, tempo de eleição, tempo de escolha dos nossos governantes. Que a gente possa promover essa diferença e garantir que a gente traga para o governo pessoas que pensem no povo. E talvez o mais importante seja mesmo a gente pensar no sistema político. Não toma lá, dá cá, como a gente tem hoje. E a gente vê que para qualquer conquista, para qualquer tomada de decisão, se vende o país. Se faz e acontece. Porque senão elegeremos um presidente para governar um país. E se ele não tem governabilidade, ele vai se tornar um vendilhão do tempo. Tudo de novo, tudo de novo. Vai começar a comprar o seu apoio político. E nós já alimentamos a corrupção. É isso aí. Gente, eu preciso ir para o intervalo, o nosso tempo acabou. Vamos ouvir mais um comentário aí do pessoal. O que você espera para 2018? Cara, mais conscientização dos governantes, né? Com a saúde, educação e segurança. Porque sem esse tipo de consentimento deles, vai ficar do mesmo jeito ou pior. Entendeu? Porque só eles que podem fazer, né, cara? As leis, as ordens no país. E a gente, infelizmente, é só trabalhar e pagar os impostos, né? Que não são baixos, né? Então, é isso. É torcer para que quem vem agora tenha um pouco mais de consciência, né? Com a população, né? Que é tão sofrida, né? Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Para 2018, eu espero que o Brasil consiga sair dessa corrupção, dessa crise. Que quem causou, né? Foi políticos. Que a política consiga ser política. E que a gente consiga viver bem financeiramente, que tá difícil. É só isso que eu espero. Saúde, paz e... É isso aí. Só isso que ela espera, né? Só isso. Olha só. É interessante que fala-se de conscientização dos políticos macro. E a minha conscientização é... O todo não é a mera soma de suas partes. E as pessoas, elas estão muito carentes. Elas estão carentes de serem ouvidas, porque eu não tenho tempo de ouvir o outro. E eu também não tenho tempo nem de me ouvir. E o que... Mas... E aí? Me preocupa muito, assim... Tem a questão social, tem a questão econômica, a questão política, que são questões importantíssimas. Não dá pra ficar feliz e tranquilo quando tem um desemprego. Quando a pessoa atravessa uma doença. É claro que é um caos, vamos dizer assim. Mas eu preciso buscar, e eu acho que o ser humano pra 2018, o meu desejo, sinceramente, é que nós busquemos o nosso equilíbrio. E nós precisamos de dois eixos. Há dois eixos que são fundamentais. O eixo vertical é a nossa espiritualidade, é a nossa ligação com Deus, é a minha fé. E o eixo horizontal não pode ser negligenciado. E qual é o eixo horizontal? Eu vou botar aqui o ponto de interseção, é a minha psique. Eu, enquanto pessoa, enquanto gente. E eu preciso interagir. A gente precisa interagir, ouvir, ajudar, ser solidário, ok. Mas eu preciso também lidar com as minhas emoções. A gente quer ser super-homem, mulher maravilha. E eu conversei com uma pessoa recentemente, e eu falei assim, olha só. Não se prive de chorar, porque parece que se eu chorar, eu vou demonstrar fraqueza. Parece que se eu falar assim, Celeste, isso eu não sei. Eu vou ser burra. Não, é limite. A conscientização começa quando eu tomo pé da minha situação, até onde eu posso ir, e onde eu quero chegar. Primeiro passo, conhecer minhas forças e fraquezas. Estudar, estudar, ler. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, leia. A leitura, ela abre horizontes. Ah, mas eu vou fazer aquele curso ali é fraco. Curso algum é fraco. Quem faz a instituição é o aluno. Quem faz o conteúdo, inclusive. O conteúdo, melhor falando, o nível de aprendizado é o aluno, essa interação. E isso a gente não pode perder. Parece que alguém tem que agir por mim. Me incomoda essa passividade. Eu acho que essa dimensão que você coloca, ela é importante para a gente entender que o tempo todo a gente está lidando com essa questão do todo e do eu, né? Quer dizer, eu sou agente desse todo. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que começar por mim. Não é só esperar alguém agir por mim. É verdade. E eu queria pegar esse gancho, né? Não é só esperar alguém agir por mim. O nosso, quando nós fechamos o outro bloco, o moço que fez o comentário, ele disse que só os governantes que podem fazer acontecer, porque eles fazem as leis, quer dizer, tipo, está tudo nas mãos deles. É assim mesmo? Eu acho que não. Então, na verdade, eu acho que a gente trabalha nas duas dimensões, na dimensão da coletividade e da individualidade. Essa transferência de responsabilidade, o esperar que a consciência vai cair do céu, do nada, penetrar dentro da inteligência do ser humano, e, sobretudo, especificamente dos políticos, dos nossos parlamentares que fazem as leis e que eles terão, portanto, a priorização daquilo que é o bem comum, isso é quase que uma ilusão. Na prática, nós temos um poder, um poder democrático do voto. Esse ano, iremos votar de cima a baixo de presidente da república até governador. Então, existe uma possibilidade de você manifestar a sua intenção. A alienação não deixa de ser uma forma de posicionamento político. Hoje, no Brasil, quando nós observamos o cidadão, por exemplo, só para puxar um pouquinho para a economia, quando a pessoa compra alguma coisa numa loja e vem com defeito, ela invoca o código de defesa do consumidor e vai lá exigir os seus direitos à troca daquele produto. Se é uma roupa, ela pede para trocar, se está com defeito. Se ela senta num restaurante e pede um prato de comida e a comida não vem do jeito que foi solicitado, ela manda voltar, ela reclama com o garçom. Então, a gente pode dizer o seguinte, esse ativismo que você tem nas relações de consumo, de dar valor ao seu dinheiro e que você ganhou a duras penas com o seu suor, com o seu envolvimento, e isso também pode se transportar para o nível da coletividade, tanto ter uma atitude de civilização, ter ser civilizado em relação ao seu vizinho, em relação ao seu parente, nas suas relações familiares, em todas as suas formas de manifestação e também em relação aos políticos. Então, nós podemos juntar a individualidade com a coletividade. O ser político não é necessariamente ser filiado a um partido, mas não estar alienado e achar que a sua vontade, que o seu voto, que o seu comportamento, o seu engajamento enquanto cidadania, enquanto pessoa, enquanto cidadão, pode fazer a diferença. Exatamente. Até quando eu compro um objeto, eu vou comprar o objeto da marca A, que é do meu poder aquisitivo. Mas aí não, eu me indivíduo porque eu preciso comprar o da marca B, porque traz um status maior. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo massa de manobra. Eu posso exercer a política na minha vida pessoal, comprar o que eu posso. Isso vai influenciar na economia. E aí, Valéria, para provocar a você e o pastor Fábio, eu também gostaria, viu Celeste, de colocar o seguinte, hoje eu sinto com as redes sociais, com a velocidade da internet, das comunicações, uma necessidade, sobretudo das novas gerações, de que essas coisas ocorram numa velocidade muito grande. Então, as pessoas não têm o tempo da conquista. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu queria pegar esse gancho do exemplo que você deu do Código de Direito Consumidor, porque eu acho que ele serve para ilustrar o que eu vejo que acontece no Brasil. E por que a gente talvez não consiga mudar as coisas? Quando a gente, se eu postar alguma coisa a respeito de um tratamento irregular que eu tive de determinada empresa, determinado serviço, e evocar o Código de Direito Consumidor, as redes sociais vão me apoiar, vão difundir e nós vamos ter uma unanimidade em torno daquele que está violando o meu direito, porque essa é a coisa que nos toca a todos. Entretanto, quando a gente fala politicamente, quando eu me posiciono contra determinada coisa, metade das redes sociais é ideologicamente oposta à minha ideologia política. E aí nós temos um Brasil cuja população protege os seus grupos políticos. E nós não mudamos nada. Porque se um determinado segmento convoca uma greve, por exemplo, o outro diz assim, essa greve de sindicalistas, de esquerdistas, não participo disso. Aí boicota a greve. Se outro segmento convoca uma passeata, diz assim, isso é passeata de empresário, do papo da Fiesp, eu não participo disso. E no final das contas, a gente não consegue mudar. E os políticos dizem assim, a gente nem precisa se defender, porque a gente tem um exército que nos defende. Quando nós deveríamos estar pensando em todos juntos provocar para que eles mudem, independente da ideologia que cada um de nós se posiciona. É verdade. E aí eu acho que dentro disso que vocês estão colocando, essa importância de que cada um de nós é um agente de mudança e que a gente pode fazer diferença. E a gente está falando no ano de eleição, a eleição vai ser lá em outubro, tá gente? Mas a gente tem que estar aqui ligado. Se a gente quer falar em perspectivas para 2018, a gente tem que pensar que já já, olha, daqui a pouco, passadas essas festas, passado o carnaval, a gente tem um monte de coisas sendo aprovadas aí, né? E a gente já viu que a mobilização do povo pode fazer diferença, pode dar a tendência do que vai ser aprovado ou não. E a gente tem que participar. Desculpa te interromper, tinha algo que eu gostaria muito de dizer, não queria deixar de dizer nesse programa. Nós, segmento evangélico, somos talvez 35 milhões de pessoas nesse país. Nós precisamos parar de discutir a nossa participação política no Brasil pensando os nossos dogmas religiosos. Por mais que faça parte do nosso discurso, a apologia da nossa fé e das nossas crenças, a nossa influência, ela precisa pensar nas coisas que são comuns e para o bem do Brasil. E nós estamos vendo uma igreja que está querendo se posicionar de um modo político, fechada nas suas crenças e não, basicamente, entendendo o seu papel cidadão, o bem comum. Eu não tenho que eleger um candidato porque ele, de determinada forma, apoia simplesmente coisas que eu acredito religiosamente ou dogmaticamente. mas eu tenho que olhar se as propostas que esse cara tem e se ele tem competência necessária para governar um país que é para todos. Verdade. E aí, pastor, eu acho que dentro dessa palavra vale a gente dizer lugar de cristão é na política, sim. Eu acho que é. Sim, sim. Tem que estar de cristão, de não cristão, de todas as pessoas têm que participar. É na política, mas para fazer política, para trabalhar em prol do povo e trabalhar em prol de uma sociedade melhor, de uma sociedade que possa, cada vez mais, crescer e viver de uma forma plena e abundante. Gente, olha só, meu tempo acabou, efetivamente acabou. Eu vou para o break e nesse break a gente nem vai passar mais por comentário de telespectador, a gente vai direto para o break e eu quero voltar direto com, despedindo de vocês e a mensagem de vocês final aqui para esse novo início de ano. Vamos para o break. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. A gente encerrando o nosso primeiro Cabeça pra Cima do ano. Eu não posso aqui deixar de agradecer a cada um de vocês que tem participado conosco, desejar a você, querido Semeador de Boas Novas, um ano esplendoroso, cheio da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitíssimo obrigada pelo seu apoio. E a todos vocês que nos acompanham, continuem mandando suas mensagens. Vamos fazer um 2018 assim, abençoador para todo o Brasil, tá bom? E nesse final de programa, gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui conosco. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um recadinho rapidinho para o nosso telespectador aí para 2018. Eu queria dizer para as pessoas todas em 2018, especialmente para a Igreja de Jesus Cristo, que nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Ou seja, a gente tem perdido muito tempo tentando ensinar as pessoas como elas têm que viver e dizendo a elas o que elas podem, não podem, devem ou não devem fazer. Eu tenho que testemunhar com a minha vida. Eu tenho que ser referência. Se a gente quer defender a família, sejamos uma família abençoada. Se a gente quer defender a ética, vivamos com ética. Sejamos igreja, sejamos luz. E as pessoas vão desejar aprender conosco. E a gente pare de acusar e apontar os dedos porque as pessoas não têm o poder de mudarem o que elas são. A não ser que elas reconheçam no nosso Cristo a capacidade de transformar as suas vidas. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada de verdade. Eu queria desejar um feliz 2018. Queria agradecer a oportunidade aqui e dar um recadinho para você que está nos ouvindo, seja cristão ou não. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Dá a sua ansiedade para Jesus. Ele vai ter cuidado. E aí as suas expectativas se transformarão em realizações. E você fará proezas. Amém. Agora, Celeste, a perfeição, segundo os estudiosos, é um hábito. Então, na verdade, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar a mudar a partir de nós. Que 2018 seja o ano da perfeição. É isso aí. Se a gente está fazendo uma coisa do mesmo jeito o tempo todo, tem que fazer diferente. Porque senão a gente vai acabar no mesmo resultado. A gente quer mudar o ano? Vamos mudar a nossa forma de fazer. Gente, eu termino o programa hoje de uma maneira muito, muito especial. Tenho aqui comigo. Querido Nani Azevedo, que bênção ter você. O ano vai ser demais, né? Começando com você. Começando o ano contigo de novo. É isso aí. CD novo, Nani? CD novo. Sal e luz. Todas as plataformas digitais também. E um CD físico, abençoadíssimo. Sal e luz. E a música de hoje vai ser Deus Proverá. Ano 2018, Deus vai prover na sua vida. Amém. Que Deus possa efetivamente prover na nossa vida. Canta pra gente. Deus pode colocar a tua fé à prova. E te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe o monte pra sacrificar. Preparado está o seu altar. E o Cordeiro estava lá. Deus proverá. Essa porta vai se abrir. Deus proverá. Deus proverá. O milagre pra ti. Deus proverá. Quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe pra o céu. Deus proverá. O teu socorro vem. Pelo amor. Deus proverá. Deus proverá. Deus pode colocar tua fé à prova. E te pedi como pediu Abraão Deus pede o menino Mas não queria o sacrifício Eu só queria saber se era exclusivo No coração de Abraão Quando Abraão sobe ao monte Pra sacrificar Preparado está o seu altar E o cordeiro estava lá Deus proverá Essas portas vão se abrir Deus proverá Um milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder te ajudar Poliplau Poliplau